Gênesis capítulo 22, do verso de número 7 ao verso de número 13, Gênesis capítulo 22, do verso de número 7 ao verso de número 13, os que acharam digam amém, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui meu filho, e ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 8, e disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho, e assim caminharam, ambos juntos, 9, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha, 10, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor, e lhebradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto, agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho, então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato, e foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho, amém, glória a Deus, verso 11, mas o anjo do Senhor, lhebradou desde os céus, o anjo do Senhor, lhebradou desde onde? Desde onde? Olha para alguém que está do seu lado, com sorriso 9 e 15, se não for 9 e 15, dá faltando 15 para as 3, só não pode ficar com a cara feia agora, sorria para alguém, e diga para ele, a resposta que você precisa está no altar, aleluia, se a pentecostal se assente fazendo barulho que o inimigo não gosta, glória a Deus, glória a Deus, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nesta noite eu quero chamar a atenção dos irmãos para um pensamento que tem tomado o meu coração por assalto, já faz um determinado tempo, acerca do capítulo 22 do livro do livro do Gênesis, que sem dúvida nenhuma, é um texto áureo, clássico, e que se nós observarmos o seu conteúdo, logo nós vamos perceber que se trata do divisor de águas, da história deste homem chamado Abraão, no que tange a sua fé, a verdade é que o capítulo 22 separa a vida de Abraão, no que tange a fé em antes e depois, se nós observarmos aqui, o capítulo 22, logo vamos perceber que este é o capítulo do maior teste, da maior prova, da coroa, de todas as provações que este homem chamado Abraão havia enfrentado até agora, eu vejo o capítulo 22 como a prova que antecede o diploma, a formatura, aqui está o clímax, aqui está o ápice, aqui está o ponto culminante no que tange a prova de Deus na vida de Abraão, quem conhece sabe que a nomenclatura de maior ícone da fé monoteísta, ele recebe depois deste ato, deste acontecimento do capítulo 22, porque é onde ele demonstra de uma forma mais profunda a sua fidelidade ao Senhor, e o que me chama a atenção, é que existem dois textos, pelo menos no capítulo 22, que retrata, tipifica, simboliza, de uma forma muito clara, essas duas fases da vida deste homem, o verso 7 e o verso 8 e também o verso de número 13, pois se você se atentou a leitura do texto, você vê o Isaac lhe fazendo uma pergunta, pai, está tudo aqui, mas para que haja um culto tecnicamente, está faltando o sacrifício, o sacrifício, e o Abraão profetiza, Deus proverá para si um cordeiro, logo o texto se refere a um cordeiro, porém, se você ler o versículo 13 com calma, você logo vai perceber que o que aparece no altar, ou no moriar, no cume do monte, não é um cordeiro, é um carneiro, logo, nós temos que nos atentarmos para este detalhe, pois cordeiro é uma coisa, carneiro é outra coisa, a pergunta que não quer calar é, Abraão errou a profecia? Não senhor, a primeira coisa que nós precisamos entender ainda, como guisa de introdução, é que estes dois nomes distintos, refere-se a apenas um animal, não se trata de dois animais, é um animal com dois nomes distintos, porque o que difere um nome do outro, é que cordeiro é cordeiro nos seus primeiros 12 meses, por não se tratar de um animal, que tem estrutura óssea, física, que não reproduz, está apontando a fase imatura deste animal, é um bebê, alguém que nasceu agora, que está dando os seus primeiros passos na vida, e logo está apresentando a fase imatura deste animal, o carneiro é carneiro a partir dos dois anos para cima, e quem conhece sabe que agora ele já tem estrutura óssea, física, já reproduz, e logo está apontando a fase madura deste animal, logo aqui está a grande diferença entre ambos os nomes, a única diferença é apontar as fases da vida deste animal, e o que me chama atenção, é que Abraão não errou quando ele profetizou, pastor, não errou? Não, ele profetizou, Deus proverá para si um cordeiro, mas apareceu carneiro, apareceu de um propósito do próprio Deus, ele não errou, ele só não soube distinguir o tempo do cumprimento da profecia, por que pastor? Porque o cordeiro apareceu, só não apareceu no Moriá, mas apareceu lá na frente, João capítulo 1, versículo 29, Jesus passa, João aponta o dedo e diz para alguém, eis aí, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, logo, ele não errou a profecia, já já nós falamos disto com mais propriedade, é que a aparição do carneiro aqui, tem algo profético, esse carneiro aqui não está aqui por fruto do acaso, obra do acaso, tem tudo a ver com a mensagem acerca da vida deste homem chamado Abraão, no que conhece, quem conhece a biografia deste homem, sabe muito bem que nem sempre sua fé foi gigante, nem sempre sua fé foi grandiosa, a Bíblia vai nos deixar claro que antes daqui, do capítulo 11, onde ele aparece pela primeira vez nas escrituras, porque há quem pense que Abraão aparece a partir do capítulo 12, mas se você ler o capítulo 11, do verso 25 ao verso 31 ou 32, se não me falha a memória, você vai ver a biografia familiar de Abraão, sua chamada não se deu a partir de Haram, sua chamada se deu a partir de Ur dos Caldeus, e quem desconstrói este pensamento é o próprio Estevão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 2, quando ele diz que o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando esse ainda na Mesopotâmia, antes de habitar em Haram, logo é a partir do 11, no 12 é Deus, chamando Abraão para ir além, porque quando Deus chama Abraão, Terá acompanha, e a chamada não era de Terá, a chamada era de Abraão, tanto é que Terá fica pelo meio do caminho, porque quem não tem chamada não vai muito longe, quem não tem chamada acaba ficando pelo meio do caminho, só vai além, só vai mais longe a quem Deus chamou, agora escuta isso daqui, por quê? Porque existem níveis de provações que Deus vai testar, experimentar, testar, experimentar, provar o velho Abraão, para que ele amadureça a sua fé, e torna-se então, o maior ícone da fé, logo, nem sempre foi assim, pode observar o conteúdo do capítulo 11 até aqui, você vai se deparar com Abraão, entrando em dividida com Deus, fazendo perguntas, questionamentos, duvidando, às vezes obedecendo, sendo aprovado, em outras desobedecendo, sendo reprovados, ou reprovado, porque na medida que Deus foi experimentando, foi experimentando, foi aí que a sua fé foi se agigantando, e nós poderíamos aqui, permear por dentro de todos esses capítulos, e destacar, dar nota, observar com a igreja, pelo menos, umas dez situações, em que Deus testou Abraão, testou Abraão, para que ele chegasse nesse nível de fé, do capítulo 22, mais em tempo hábil, como guisa de introdução, eu preciso destacar, pelo menos, quatro ou cinco situações, que Deus prova Abraão, que Deus testa Abraão, que Deus experimenta Abraão, no afã de fazer de Abraão, alguém grande no que tange a fé, observe que no 12, quando Deus confirma a sua chamada, porque a chamada de Deus nunca vem sozinha, vou repetir isso daqui, a chamada de Deus na vida do homem, nunca vem sozinha, ela sempre vem acompanhada de algumas coisas, o próprio texto deixa claro, Deus lhe dar uma tríplice ordem, um, saia-te da tua terra, dois, da tua parentela e da casa de teu pai, três, vai-te para a terra que eu te mostrarei, para a terra que eu te mostrarei, é fé, Deus não especifica o endereço, Deus não especifica o CEP, Deus simplesmente diz, vai, eu resumo a chamada de Abraão em dois verbos, ir e obedecer, ou sair e ir, sair e ir, qual é a maior garantia pastor? A promessa, porque pastor, porque ninguém que renuncia alguma coisa por amor a Deus, fica no prejuízo, vou repetir isso daqui, ninguém que renuncia alguma coisa por amor a Deus, fica no prejuízo, quando Deus chama, Deus garante, quando Deus chama, Deus se responsabiliza, quando Deus chama, Deus faz, quando Deus chama, Deus cuida, o problema é que existe o chamado obreiro e o obreiro chamado, aí você tem que entender quem é você, porque existe muita gente que Deus chamou, existe muita gente que se chamou, se Deus chamou, Deus se responsabiliza, Deus fez uma tríplice ordem, e nesta tríplice ordem, Deus está provando o nível de obediência de Abraão, quando Abraão obedece, Deus então libera a palavra, e a maior garantia de que vai dar tudo certo, é a palavra que Deus liberou sobre a vida de Abraão, Hebreus 11, 8, o texto diz que pela fé, sendo Abraão chamado, obedeceu, indo para o lugar em que havia de receber, mesmo sem saber para onde ia, diga glória a Deus que isso é fé, Gênesis 12, 4, Abraão partiu, como o Senhor havia lhe ordenado, agora pega essa, e já prepara o pulmão para a gente acordar Betinho, por quê? porque se Deus fez uma tríplice ordem na chamada, agora Deus então faz uma tríplice promessa, parece que eu vejo Deus chamando Abraão de canto de orelha, e dizendo Abraão, ninguém que renuncie alguma coisa por amor a mim fica no prejuízo, ninguém que abre mão de alguma coisa por amor a mim, fica no prejuízo, então vem cá, primeiro vou engrandecer o teu nome, o que é isso pastor? Honra pessoal, vou fazer de ti uma grande nação, o que é isso pastor? Honra nacional em ti serão benditas todas as famílias da terra, o que é isso pastor? Honra internacional vou repetir porque alguém entendeu aqui, já que você obedeceu uma tríplice ordem eu faço uma tríplice promessa, vou engrandecer o teu nome, honra pessoal, vou te dar fama, vou te fazer conhecido por onde você passar as pessoas vai ter que entender quem é você na minha presença o que você representa na terra? Vou fazer de ti uma grande nação, honra nacional não estará limitado a espaço geográfico o que eu vou fazer na tua vida vou repetir, não estará limitado a espaço geográfico o que eu vou fazer na tua vida honra internacional, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra mas se você observar o texto, você vai ver que todas as promessas que Deus está fazendo sobre a vida de Abraão está conjugada ao futuro, linkada ao futuro, conectada ao futuro envolve o futuro, pode ler abençoar-te-ei, far-te-ei, engrandecerei, em ti serão, tu serás, está tudo no futuro eu acho que não vai sair glória, mas eu vou ter que falar por que pastor? Porque Deus conhece Abraão, Deus conhece você, Deus conhece a mim, Deus conhece a nós e Deus sabe que se Ele fizer agora, Ele corre o risco de nos perder Deus sabe que a gente é fogado porque se Ele obedeceu agora, por que Deus não fez agora? por que Deus está dizendo o que vai fazer no futuro? por que Deus sabe que a gente é fogado? Deus sabe que se fizer agora, você relaxa esquece chamada esquece ministério esquece os compromissos com a igreja esquece a aliança que você fez com Cristo o que Deus está dizendo para Abraão é o seguinte na medida que você vai vindo ao meu encontro eu também vou indo ao teu encontro na medida que você vai dando o passo de fé eu também vou me revelando na medida que você vai usando a fé eu também vou desenrolando os meus mistérios contigo na medida que você vai agindo eu vou abrindo o leque da revelação só para os pentecostais aquecerem as turbinas lá vai, por que? porque agora Abraão está debaixo de promessa dorme debaixo de promessa acorda debaixo de promessa vai para o trabalho debaixo de promessa volta do trabalho debaixo de promessa está na prova, mas está debaixo de promessa o dólar está em alta mas Abraão está debaixo de promessa eu não sei se você vai dar glória mas eu vou liberar a palavra e qual é a palavra? já deu tudo certo porque pastor, você está debaixo de promessa eu senti uma graça de Deus aqui agora não estava no script mas eu vou liberar porque o espírito de profecia já testificou no meu espírito o que pastor? a promessa está de pé a promessa está de pé quem fez a promessa não foi Charles da Zé Rússia quem fez a promessa não foi Guilherme William ou Miller quem fez a promessa não foi Hitler quem fez a promessa não foi Confúcio quem fez a promessa não foi Mussolini quem fez a promessa não foi o Deus que o salmista Davi apresenta na Bíblia dos crentes no Salmo 115 e dos amigos católicos no Salmo 113 tem boca mas não fala tem nariz mas não cheira tem ouvido mas não ouve tem pé mas não anda tem garganta mas nenhum som sai da sua boca o Deus que fez a promessa me trouxe da capital paulista para dizer está de pé é a noite da palavra então quebra o protocolo porque é de Deus esse negócio eu não gosto de fazer isso mas quebra o protocolo diga para ele se move que Deus faz diga para ele se move que Deus faz 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 se move se move que Deus faz Deus está confrontando Abraão porque na língua hebraica quem conhece sabe que o verso 1 do capítulo 12 é saia-te para ti mesmo saia-te para ti mesmo significando que o maior beneficiado em obedecer a Deus sou eu mesmo quando assim eu faço saia-te tem gente que nunca vai viver o que Deus quer fazer porque tem dificuldade de sair não estava no script mas está descendo e eu vou mandar saia-te Deus está dizendo que algumas pessoas precisam sair urgentemente de algumas coisas para viver o que Deus tem para fazer saia-te saia-te só que os dias se passam na obediência aprovada os meses se passam os anos se passam e aí pastor e aí que o Isaac não veio ainda só que Deus vai prová-lo mais uma vez e agora é o desprendimento porque pastor está no texto no campo da impossibilidade o que ele vê pastor avançado em idade o que ele vê pastor a mulher é estéreo o que ele vê pastor é o tempo hino e o Isaac não chega e aí pastor e aí que o que Deus falou que ia fazer ia fazer a partir de uma semente e a semente não chegou ainda o que eu tenho dentro de casa um nó que é meu sobrinho mas no campo da impossibilidade não é mais meu sobrinho é quem? meu filho adotei por quê? porque o Isaac não veio e aí? e aí que é o Ló que vai dar continuidade na história da nossa família eu não gosto de usar extra bíblico porque eu acredito que a mensagem emana do texto só que Flávio José corrobora e tem coerência no que ele diz neste interim ele fala que a alma do Abraão se apegou a alma do Ló a ponto dele ver em Ló o seu herdeiro o céu entrou e teve que intervir por quê? porque a planta original nunca foi Ló e aí pastor e aí que a contenda entre os pastores do rebanho de Ló e os pastores do rebanho de Abraão agora segura que eu preciso pensar com vocês aqui por quê? porque neste contexto de contenda Deus vai revelar verdades do coração de Ló que o Abraão não conhece vai pastor vai por quê? porque a grande diferença entre Ló e Abraão é que se não marcar nada do que eu vou pregar marca isso que eu vou embora no lucro a grande diferença entre Abraão e Ló era que Abraão tinha altar e tenda só que Ló você só vai encontrar tenda você nunca vai encontrar altar na vida do Ló pastor sério leia a biografia de Abraão e você vai ver tenda altar aonde ele chegava tenda altar tenda altar e Ló pastor só tenda e se eu falar para você que o Abraão servia a Deus tanto na horizontal tenda e na vertical altar você acredita? por quê? eu não sei se é porque eu prego muito sobre a cruz mas eu vejo cruz em toda a parte da Bíblia e parece que tem cruz aqui tenda está aqui tenda está aqui por quê pastor? porque na tenda Deus vem na tenda Deus fala na tenda Deus se relaciona na tenda Deus se comunica na tenda Deus faz promessa vou ficar falando até você entender na tenda Deus vem reafirma o pacto na tenda Deus se comunica se relaciona na tenda Deus vem na tenda Deus desce está aqui horizontal só que no altar não é Deus quem vem é Abraão quem vai é Abraão quem vai está no texto pastor fundamenta fala porque sem Bíblia não dá Gênesis 12 7 e 8 leia lá no altar ele invoca ele invoca ele invoca porque se na tenda Deus veio no altar ele foi é cruz agora pega essa pega essa por quê por quê porque no altar quando o texto diz que ele invoca tem pelo menos três definições na raiz hebraica é uma das é é ser grato por quê porque na tenda Deus veio no altar eu sou grato na tenda Deus falou no altar eu exteriorizo a minha gratidão então por esses óculos vendo isso daqui então quer dizer que o ló é o tipo do crente que só vem a mim e o altar pastor ele não conhece essa matéria por quê pastor porque ele só quer receber ele nunca dá ele nunca vai ele nunca entrega ele nunca se envolve não é nunca partir dele pra Deus é sempre de Deus pra ele isto revela o que pastor o caráter ingrato de ló pastor prova lhe provo na sua escolha quando pastor quando o Abraão pacificador eu acho que não vai dar glória mas eu vou falar por quê porque Abraão era tão pacificador que ele olha pro ló e diz não vamos ficar brigando isto é característica peculiar de quem tem altar e tem tenda por quê quem tem altar não fica fazendo confusão quem tem altar não fica arrumando briga quem tem altar não vai desabafar em facebook instagram quem tem altar coloca o joelho no chão a boca no pó e vai falar com quem pode resolver tem alguém pra dar glória a Deus aqui quem tem altar pacifica quem tem altar não entra em confusão quem tem altar não entra em dividida quem tem altar não fica deixa pra lá porque senão vai apertar muito mas eu só preciso que você entenda uma coisa o que pastor o Abraão tem tendo e tem altar e o ló pastor só tem tenda e quem não tem altar pastor é ingrato quer ver a evidência porque quem deveria escolher primeiro era o mais velho mas o Abraão que tem altar e tem tenda é pacificador por natureza ele cede ao ló o direito de escolha por que pastor porque pega essa e se não marcar nada marca só isso que eu vou falar quem tem altar abre mão do seu direito pra ter paz porque ele sabe que no final quem vai fazer é Deus meia dúzia entendeu aí hein e eu senti que foi remo que saiu da minha boca aqui agora tô sentindo a graça eu tenho que me segurar aqui porque avivamento sem bíblia não é avivamento mas quem tá sentindo o que Deus tá falando aqui dentro desta casa levante a mão e abre a boca pra adorar glória pensa comigo eu já libero que Deus tá mandando eu liberar mas vamos pensar por que porque na escolha do ló ele tá dizendo eu sou ingrato por que porque se o direito de escolha prioritária é do mais velho o que o sobrinho pega essa o que o sobrinho deveria fazer ao tio retribuir o direito de escolha que o tio lhe cedeu só que o ló pai é tão ingrato eu vou chocar você agora mas com fundamento por que sabia que toda a prosperidade que o ló tinha tinha por causa da fidelidade do Abraão pastor prova existe três opções no contexto imediato de canalizar o tísimo primeiro sacerdote não tem no contexto imediato ele aparece depois tô falando de Melquisedeque dois viúva no contexto imediato também não tem três órfão quem é ló pastor órfão filho do Haram o irmão mais novo do Abraão que morreu em Ur dos Caldeus se lembra tá no texto o que que ele é órfão aonde tá indo toda a fidelidade do Abraão pastor nele toda a riqueza que ele tem toda a prosperidade que ele tem toda a prosperidade que ele tem é fruto da fidelidade do tio ele é tão ingrato que em vez de ele ceder ao tio o direito de escolha prioritária tipo assim tio o senhor escolhe primeiro e eu fico com aquilo que sobrar não sabe o que ele fez levantou os seus olhos avistou as campinas do Jordão e disse quer saber de uma coisa é por aqui que eu vou com a escolha dele sabe o que ele tá dizendo o meu tio que fique com aquilo que lhe sobrar só que pega essa e agora é pra gente acordar Betinho por que pastor porque quem não tem altar só tem tenda pode colocar ele no melhor lugar vai dar errado você pode colocar ele no melhor lugar vai dar problema leia o capítulo 14 e você vai ver do que eu tô falando agora se não né glória tá ruim por que pastor quem tem tenda e tem altar pode colocar no pior lugar vai dar certo pastor prova pode ler o texto na ótica humana o Abraão ficou com o pior ficou pastor ficou por que porque ele ficou em uma terra árida pastor mas é Canaã mas Canaã passa a manar leite e mel a partir da chegada do Abraão pastor nessa época tava debaixo de maldição tava tanto é que Gênesis 12 10 diz que havia fome na terra mas bíblia pra fundamentar minha fala Gênesis 9 e 10 o Noé tinha amaldiçoado o cão que era pai de Canaã e Canaã não prosperava não dava fruto que plantava não florescia porque tava debaixo de maldição só que quem chegou lá quem pisou lá tinha altar tinha tenda tem alguém que tá entendendo isso daqui ou não ô glória e ainda mais Deus havia liberado uma palavra cedo uma bênção por que pastor porque quem é bênção quem tem tenda mas também tem altar não é o lugar quem faz ele é ele quem faz o lugar rapaz ô rabacanda rabahanga glória levante as tuas mãos pra cima porque eu tô sentindo um negócio de Deus aqui pastor Nemias tô ouvindo uma voz do meu lado direito que eu já ouço há mais de 20 anos não tem mais como se enganar a voz tá dizendo André pode liberar a palavra igual a palavra vai florescer vai dar certo vai prosperar quem acredita pra boca pra adorar bate na mão de três crente diga pode acreditar vai florescer diga pra ele vai florescer vai florescer vai florescer tem ló pensando que te deixou no prejuízo Deus tá dizendo vai dar certo tem ló dizendo vai quebrar a cara vai dar certo porque pastor porque assim diz o Senhor na minha boca a bênção não tá condicionada ao espaço geográfico a bênção se move em você você chegou a bênção tá vestida glória quem só tem tenda tá de boca fechada mas quem tem tenda e altar tá sentindo o que Deus tá falando aqui agora sobe 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 o nível desse glória a Deus sobe eu vou pregar mas quem tá sentindo o que Deus tá falando na minha boca aqui acredita levante a mão e dê um minuto de glória a Deus aqui sobe 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 porque assim diz o Senhor o que tava travado até hoje eu tô destravando agora glória o que tava parado até hoje vai decolar a partir de agora glória aonde tiver glória de verdade o Espírito de Deus vai testificar aí agora a palavra que tá saindo da minha boca me perdoa a simplicidade que eu tô sentindo uma dinamite espiritual tá querendo estourar dentro dessa casa mas eu preciso desossar isso daqui com mais um pouquinho de Bíblia pra você entender pra você entender que a palavra hoje não é pra quem tá vindo de glória de glória eu não vim pregar pra quem tá vindo de glória eu vim pregar pra quem tá vindo de processos de provas eu vim pregar eu vim pregar pra gente que tá sendo testado experimentado provado o oleiro divino tá trabalhando no vaso de barco e aí pastor e aí que na obediência amém no desprendimento amém as dores que você está sentindo sem você perceber é a pele do cordeiro que tá sendo arrancada devagarinho sem você perceber Deus tá mudando suas estruturas suas habilidades suas credenciais quer ver o tempo o tempo passou capítulo 15 quer ver o cordeiro os anos se passam e a semente não veio e aí pastor e aí que ele entra dentro da tenda dele que no contexto do capítulo 15 é o seu mundo limitado de questionamento de dúvidas parece que eu vejo pastor me perdoe a simplicidade sem forçar o texto parece que eu tô ouvindo o Abraão dentro da tenda dele dizendo até agora o senhor não me deu o que eu tenho em casa é o Eliazá ele é bonito mas eu não é das minhas entranhas não é a promessa nas entrelinhas ele tá dizendo eu tô cansado de dar glórias ao Senhor vivendo o milagre dos outros por que pastor cordeiro aí o texto diz capítulo 15 versículo 5 tá no texto então levou para fora outra versão diz o introduziu outra versão diz o transportou para fora o que é isso pastor é o cordeiro porque cordeiro tem dificuldade de andar sozinho e a ideia do texto é que Deus tá pegando no braço dele e é como Deus tá dizendo eu te entendo porque fora dessa tenda as pessoas aplaudem a tua fé mas aqui dentro sou eu quem te conheço na tua intimidade fora dessa tenda as pessoas olham pra você vê você como referencial nessa matéria mas aqui dentro sou eu quem conheço os teus questionamentos tuas madrugadas enclaras e a palavra da ciência tá na minha boca tô sentindo que Deus tá falando com alguém aqui de forma muito cirúrgica porque fora dessa tenda as pessoas glorificam o teu Deus pela tua fé pela tua coragem mas aqui dentro sou eu quem te assisto quando tu se esforça pra não transparecer nem pra os teus mas eu sou o maior interessado em fazer aquilo que eu prometi é por isso que Deus o levou pra fora é Deus pegando no braço dele dizendo tu és cordeiro ainda parece que estás preparado pra viver o que eu tenho pra fazer mas ainda não tá és cordeiro eu pego no teu braço eu te ajudo vamos pra fora sai desse mundo que você se enfiou nele sai dessa tenda que você entrou e não quer sair mais daí tenda de inquestionamentos de incredulidade de dúvida vamos pra debaixo da minha tenda pra você ver o que eu tenho pra fazer e aí pastor e aí que quando Abraão saiu da sua tenda ele levantou os olhos encarou os céus e Deus disse prazer Abraão esse é o teto da minha tenda conte as estrelas conte as estrelas se é que as pode contar ele não conseguiu contar e Deus tá dizendo assim será a nação que vai nascer de ti Deus tá dizendo a promessa tá de pé a promessa tá de pé continua firme porque a promessa tá de pé mesmo fraquinho mesmo nas suas limitações continua continua avança caminha pastor e não tem força Deus vai te ajudar e por que Deus não fez ainda pastor porque mais importante do que a promessa se cumprir é você da presença dele que ele não quer te perder e é por isso que ele não fez ainda quer ver que ele é cordeiro pra gente chegar no texto aqui e já entregar o microfone pro nosso pastor ele é tão cordeiro que no capítulo 16 dez anos se passaram quantos anos? e nada diz aqui o fruto do desespero bateu na porta dele quer ver? ele ouviu Sara deitou-se com H e nasceu Ismael pastor e aí? Mike Murdoch tem uma frase que eu gosto muito dela uma mente cansada não toma boas decisões cuidado pra não atropelar planta original a ansiedade é o estrangulamento da alma descansa porque a partir da semente que Deus vai dar que o negócio vai acontecer só que olha que no meio do caminho as tentações os pratos vão vindo pra confundir cuidado porque o Ismael até parece ser mas não é Deus falou que vai dar o Isaac quer um texto que fundamenta que Deus reprovou isso daqui capítulo 16 versículo 16 é o último versículo do capítulo sabe o que está escrito lá? que era Abraão da idade de 86 anos quando agardeu Ismael a Abraão quantos anos ele tinha? quantos anos? 86 anos ó se você ler com calma você vai ver que esse é o último versículo do capítulo 16 qual é o versículo que vem depois pastor? o 1 no capítulo 17 já parou pra ler? ó sendo pois Abraão da idade de 99 anos quantos anos? apareceu o Senhor a Abraão você nunca parou pra pensar que entre 86 e 99 tem uma lacuna de 13 anos na vida de Abraão? de um texto pro outro tem 13 anos de lacuna silêncio Deus só aparece pra ele no 17 1 quando ele tem 99 anos pastor tem alguma coisa a ver? irmão tudo na Bíblia qual é a palavra? uma das cenas mais lindas que eu vi em Israel em Jerusalém foi diante do muro das lamentações um jovem judeu que completa 13 anos de idade é levado pelos pais para a sinagoga mais famosa do mundo e lá ele recita textos da Torá publicamente porque desde os 5 anos ele ouve falar acerca da lei através dos pais qualquer ensinamento dos rabinos e 8 anos ele vai aprender com 13 anos ele agora está apto pra adentrar na fase adulta e responder pelos seus atos diante da sociedade por quê? porque ele participa de uma cerimônia chamada de Bar Mitzvah que significa filho da lei ou filho da maioridade o que é isso pastor? é que com 13 anos ele deixa de ser uma criança um jovem pra ser adulto está falando de maturidade tem tudo a ver com a Bíblia por quê? porque quando José sonhou ele tinha 17 anos mas viveu o sonho com 18 viveu o sonho com 19 viveu o sonho com 20 também não com 30 de 17 pra 30 quantos anos passaram? quantos anos? vai estudar sobre esses 13 anos da vida de José cova vendido caluniado pode ler provado ele conta o sonho quem dá a interpretação é os irmãos dele sim ou não? ele conta mas quem interpreta é os irmãos e aí pastor? e aí que na interpretação que os irmãos dá quem sabe o inimigo tentou e qual é a palavra? eu vou ser esse cara que vocês estão falando mesmo aí Deus conhecendo o coração do cordeiro Deus falou vou ter que provar aí depois de 13 anos provado agora é pra dar glória por quê pastor? porque Deus honra ele ele vira governador no Egito e aí pastor? e aí que depois de 22 anos ele reencontra os irmãos dele que um dia havia jogado ele dentro de uma cova ele tem a faca e o queijo na mão pra se vingar deles sim ou não? ah quem me viu passar na prova e não me ajudou é esse é o hino de quem é imaturo pra essa motivação aí por quê pastor? porque quem chega no nível de maturidade entende o propósito quer ver? fiquem tranquilos porque não foi vocês quem me mandaram pra cá foi permissão de Deus foi pra conservação da vida que Deus permitiu todo esse processo só entende isso quem chega no nível de maturidade eu tô falando de vida cristã isso é muito sério gente quando desceram o óleo da cabeça de Davi ele tinha 17 anos ele sentou no trono com 18 com 19 com 20 não senhor foi com 30 de 17 pra 30 quantos anos passaram? 13 vai estudar esses 13 anos da vida de Davi cofa deserto luta Saúl pegando as lances e jogando contra ele o maior segredo de Davi escreveu Jenny Eduardes nesses dias é que ele nunca devolveu pra Saúl as lanças que Saúl lançava contra ele o que ele fazia pastor? só se desviava delas porque quem tá em fase de amadurecimento não entra em dividida ele entende que é Deus que tá provando glória eu preciso que você marque isso na tapa do teu coração Deus é um ser processual Deus é um ser processual Deus nunca vai honrar alguém sem antes ferir ele primeiro Deus não honra quem é soberbo Deus não honra quem é egocêntrico primeiro Deus fera e depois ele honra a W. Tozer escreveu que quanto mais Deus usa mais Deus esmaga pastor não tô entendendo essa prova é porque Deus tem coisa grande com você ali na frente às vezes a beleza do negócio não está nem quando você chega mas está nas experiências que você vai adquirindo no decorrer do processo vai vivendo tudo com muita intensidade porque está chegando a hora de contar o testemunho aleluia aleluia quem crê que Deus está falando na minha boca aleluia fala pra dois crente diga pra ele vai vivendo com intensidade está chegando a hora de contar o testemunho está chegando a hora de contar o testemunho está chegando a hora de contar o testemunho glória a Deus eu já vou liberar a palavra mas libera isso pra quatro ou cinco pessoas diga está chegando a hora de viver o testemunho está chegando a hora de dar o culto de ação de graça está chegando a hora Deus está provando alguém aqui Deus está testando alguém aqui mas assim diz o Senhor foi eu que comecei a boa obra eu vou completar a obra eu vou completar a obra pai se é verdade que o Senhor está falando na minha boca aonde tem uma mão levantada e glória de verdade glória glória cadê o meu tecladista cadê o meu tecladista porque já tem gente profetizando ali glória você não tem ideia do que Deus está pra fazer em Betim e no estado de Minas Gerais glória estou sentindo uma graça em cima da minha cabeça glória se tem canela de fogo aqui eu sou o primeiro cadê o segundo cadê o terceiro então abra a boca pra adorar Uribe Calamaya pegou pegou já começou toma aí Satanás ela está na prova mas tem glória na boca ele está na prova mas tem glória na boca porque nós não adoramos a Deus por aquilo que Deus dá mas é por aquilo que Deus é estou aqui tem algo de Deus tem algo de Deus aqui está sendo liberado uma graça aqui está sendo liberado uma unção aqui pastor qual é a palavra Deus está dizendo aguenta aguenta porque está acabando aguenta porque já está no fim aguenta porque a prova só dobrou a luta só dobrou o levante só dobrou a calúnia só dobrou a perseguição só dobrou por causa do milagre que está a caminho estou pregando para alguém que está a caminho do Moriá Deus mexeu na ferida mesmo naquela ferida que você disse não mexe aqui Jeová se mexer vai doer Deus mexeu aí colocou o dedo aí mas ele está dizendo mas ele está dizendo que quem fica crente até o final vai saber que ele está falando na minha boca aqui aguenta 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 adorar depois eu prego eu tenho nove minutos eu não quero ferir a ética aleluia é você e Deus aí agora um minuto eu vou te dar um minuto para você sentir o que eu estou sentindo aqui agora vai lá tem uma nuvem de glória pairada dentro desta casa aqui os irmãos já perceberam que eu sou pregador da Bíblia não é fruto do emocionalismo de um jovem pregador Deus diz assim André tem um divisor de águas no meio dessa igreja estou trazendo algo novo para dentro deste lugar estou confirmando algo aqui agora pastorei e que aí a atitude de quem amadureceu quer ver quer ver Deus pediu ele não relutou mais ele se levanta de madrugada racha a lenha pega o menino pega os meninos e vai quando ele chega perto do Moriá ele levanta os olhos e viu o lugar da adoração Deus mandou ele oferecer o menino em sacrifício em holocausto que é isso pastor oferta queimada só que olha a palavra de quem amadureceu verso 5 ele toma a palavra e olha para os meninos e diz assim ficamos aqui com o jumento porque eu e o menino vamos ali e havendo adorado meu Deus havendo adorado Deus mandou queimar gente mas ele disse havendo adorado por que pastor porque quando você chega no nível de maturidade você não vê morte você não vê luta você não vê prova você sabe que Deus está fazendo alguma coisa o escritor anônimo aos hebreus fez a exegésia do texto capítulo 11 verso 19 de hebreus ele disse que Abraão acreditava que mesmo que o seu menino chegasse a morrer Deus tinha poder de ressuscitá-lo dentre os mortos e trazê-lo de volta é por isso que Jesus no novo testamento disse ele viu o meu dia Abraão viu o meu dia se alegrou só não entendeu mas ele viu o meu dia eu não sei se você vai dar glória mas recebe por que pastor porque está no texto o que ele diz ficaivos aqui com o jumento porque eu e o menino vamos ali havendo adorado tornaremos a voz o que é isso pastor quem não sobe para adorar fica cuidando de jumento no pé do monte a palavra é essa vai ficar cuidando de jumento ou vai subir para adorar jumento quando empaca não tem quem faz jumento andar quem chegou no nível de maturidade não fica perdendo tempo com jumento larga esse jumento no pé do monte porque para onde Deus quer te levar jumento não pode subir você sabe do que Deus está falando aqui ai o que falar da fé do Isaac porque a gente só fala da fé do Abraão mas o Isaac deixou-se sendo amarrado deixou pastor deixou por que porque ele não era a criancinha do desenho que as vezes você assistiu lá por que pastor três pontos que desconstróem esse pensamento do desenho por que primeiro ele carrega a lenha tem estrutura não é a criancinha que aparece no desenho inclusive o Abraão rachou a lenha e o Isaac pastor tem que carregar por que porque eles estão na subida tem gente que quer subir mas não quer trabalhar tem gente que quer subir mas não move uma palha inclusive está na hora da nossa geração sentir o peso por que pastor porque falar mal de pastor é fácil difícil sentir peso falar mal de crente é fácil difícil sentir o peso falar mal de quem prega é fácil difícil sentir o peso falar mal de quem canta é fácil difícil sentir o peso falar mal do presidente é fácil difícil sentir o peso está na hora de sentir o peso E aí pastor E aí Que ele sabe que pra ter culto tem que ter cordeiro Ele perguntou, pai, cadê o cordeiro Então ele não é a criança, ele conhece a lei Quer um outro ponto? Ele está viajando sozinho com o pai Não dá a mãe aqui Por que pastor? Porque nessa cultura, se a criança viajar Sem a mãe, impossível Isso desconstrói Todo aquele sentimento de que É uma criancinha, não Quando ele foi amarrado, ele deixou-se ser amarrado Foi voluntário Se isso não mexe com você, mexe comigo Sabe por quê? Porque me lembrou do meu Cristo Ele foi voluntário Ele foi voluntário Ele disse, ninguém tira a minha vida Sou eu quem ador Você consegue contemplar o ambiente Da adoração em cima do Moriá? Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Deus está dizendo que vai descer fogo no Moriá De quem tem pureza aqui agora no coração Com a licença dos meus pastores Coloque-se sobre os teus pés Posso, meu pastor? Urabacana Sim, senhor Meu pastor Uribicana, estou ouvindo alguém falar em línguas estranhas aqui Se a bateria quiser tocar aí E se tiver um canela de fogo Para adorar Jesus aí Depois de orar Porque está descendo uma glória de Deus aqui A lava na canarama cheia Quem tem glória na boca Abre a boca para adorar Oh, aleluia Levante as mãos o mais alto que você puder Levante a mão Levante a mão Que lindo, gente Que lindo Que lindo Que lindo Aleluia Onde está a câmera? Está aqui Está aqui Isso daqui não é congresso Isso daqui é noite de segunda-feira Isso daqui é culto da palavra Isso daqui é culto da palavra Só quem está sentindo o poder da palavra Abre a boca para adorar a Deus agora Vai descer uma apoteose de glória aqui agora Meu Deus Meu Deus Eu estou pregando para alguém que está no limite Pastor Nemias Está com a lâmina para cima Está mirando o pescoço do Isaac Mas o céu abriu E Deus está bradando Dizendo Não faças tal Porque eu já vi a pureza do teu coração O Isaac que eu queria Não é o que está no altar Mas é o que estava no teu coração E ele já está morto Agora como confirmação De que eu estou nesse negócio Eu vou mandar fogo em cima desse altar Pastor, e aí? E aí que o carneiro já estava atrás dele Segura só um pouquinho, minha filha Porque eu vou orar e a irmã já canta Mas eu preciso desenrolar esse mistério aqui Porque, pastor Porque quem foi que colocou aquele carneiro lá em cima? Quem foi que colocou esse carneiro lá em cima? Como foi que esse carneiro subiu as montanhas E ficou lá amarrado? Quem foi que amarrou ele lá? Eu estou tentando te dizer que já estava tudo preparado Você estava vindo para cá e já estava preparado Você estava vindo hoje e já estava preparado Você estava se preparando na tua casa E Deus já tinha preparado tudo aqui Por que o carneiro, pastor? Só para mostrar a maturidade dele Porque o animal do sacrifício é o cordeiro Mas o carneiro O cordeiro por causa da pureza O carneiro já é maduro E por que que é o carneiro aqui, pastor? É para mostrar Que você amadureceu Agora tira o Isaac Coloca o animal no altar Porque antes de você chegar aqui Eu já tinha preparado a providência Levante as mãos Feche os olhos Diga comigo Deus Não grita, grita Diga Deus Se é verdade mesmo Que já estava tudo preparado Dá um sinal aqui agora Diga Deus A partir de agora Eu não vou parar de dar glória Até receber o fogo do teu Espírito Agora Agora Vitória Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová Receba a glória de Deus aqui Vai mudar A sua E aí Pega Pega Seja cheio do Espírito Santo Pega o homem sem Deus E derrama o sal O seu braço é clavagem Para um tobão Esse é o Deus dos deuses Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Só que o homem colocou pra boca Faz a nuvem de Deus Faz a água subir Pedista de paz E de glória Tá chegando O avivamento Para as minas gerais Pega o homem sem Deus E derrama o sal O seu braço é clavagem Para um trovão Esse é o Deus dos deuses Meu irmão Pastor Elias É com muito temor E tremor Que eu falo aqui agora Senhores pastores Meus pais Tá chegando Um avivamento aí Será histórico O que Deus vai começar a fazer Eu tô vendo tochas Eu tô vendo tochas Sobrevoando os ares Desse estado Assim diz o Senhor Meus pais Eu tô colocando estacas Nas mãos de vocês Hoje E a minha ordem é Usem a fé Usem a fé Usem a fé E lancem as estacas Porque aonde cair Eu marcarei o território E darei para a minha igreja Eu estou colocando por terra agora Um grande império Um grande império Que se levantou Como oposição Tô quebrando o sistema Tô entrando dentro dos computadores E que não tava andando até agora Vai decolar a partir de hoje Tô ouvindo o barulho Tô ouvindo o barulho das cadeias Sendo arrebentada Ai 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 Pegou Pegou Tenta segurar Vai Tenta Tenta segurar Dez Nove Oito Tô tentando me segurar Mas tá difícil hein Sete Seis Cinco Quatro Quem nunca falou em línguas Fale de uma estranha pela primeira vez agora Três Dois Um Receba Pega 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 Abraça a Ele e diga a vitória é nossa A Ele a glória A Ele a glória Pra terminar Pra sempre e amém Abraça alguém do teu lado se tiver comunhão com Ele Se tiver comunhão com Ele, mulher com mulher e homem com homem Só abraça o sexo oposto se for seu conjugu Ouvindo a sua intimidade Mas se tiver comunhão, abraça e diga a vitória é nossa em nome de Jesus A vitória é nossa em nome de Jesus Pegou, pegou, pegou Pegou Jesus está batizando com o Espírito Santo Pegou, 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 pegou Seja chego do Espírito Santo Abraça a Ele e diga a vitória é nossa em nome de Jesus Se for necessário, Deus mexer em braço 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 Satanás que saia fora Satanás que saia fora Deus mexer em braço Para o Estado das linhas gerais A minha mente é limitada para te imensificar A grandeza do que Deus está fazendo aqui hoje O leque vai se desenrolando devagarinho Vocês vão ver Vocês vão testemunhar o que está saindo esse altar hoje Debaixo dessa unção Parece que não tem Mas vai que tem Um peixe Alguém que está aí E que não vê a hora do pregador fazer um apelo Está afastado do Evangelho E já entendeu que é tempo de voltar Ai que tem alguém aí Está queimando o coração Se estiver, levante sua mão aonde você estiver Porque eu quero orar pela sua vida Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Eu passo ao nosso pastor Muito obrigado meu presidente E aí E aí E aí E aí